Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Chimozakaia. Eu sou consultor, palestrante, professor especializado em acessibilidade e inclusão. A Equipo Hotel, que é o maior evento em hospitalidade na América Latina, me convidou para bater um papo com José Fernandes Franco. Ele é engenheiro agrônomo por formação, mas ele é um grande empreendedor e ele tem a rede dos sonhos. Ele vai contar a história de sucesso do seu empreendimento e como a acessibilidade tem a ver com esse sucesso. Será uma conversa bem solta, vai ser um bate-papo mesmo, para saber de todas as dicas e conselhos que ele tenha lá. Tudo bem, Zé Fernandes. Não, tudo bem. É um prazer enorme da gente estar aqui podendo conversar com o público da maior feira voltada para a hotelaria no Brasil e na América Latina. Uma oportunidade única de a gente estar podendo contar um pouquinho da nossa experiência para esse público. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Para quem ainda não conhece, conte para a gente sobre o seu empreendimento, como é que surgiu e como é que você passou a lidar com a questão da acessibilidade nos seus hotéis fazendas? Como é que essa questão entrou para a questão da hotelaria? Então, tudo começou, né? Eu estou há 30 anos, na verdade, eu entrei no turismo. Normalmente, engenheiro agrônomo entra no turismo através de um segmento do turismo, que é o turismo rural. Então, eu comecei os meus negócios ligados a turismo devido ao turismo rural, que faz o quê? Eu, além de produzir várias coisas e criar vários animais, eu tive a necessidade de aumentar a minha rentabilidade nas minhas propriedades, agregando valor aos meus produtos e vendendo para o consumidor final, que era o turista. E por isso que eu entrei no turismo rural, que é isso que o turismo rural faz. E que foi extremamente importante para mim, o turismo rural, porque, na verdade, ele viabilizou todos os meus negócios agropecuários. Quando eu iniciei há 30 anos atrás, foi algo, assim, extremamente importante para estar desenvolvendo e ganhando know-how na parte do turismo. Em 2005, quando eu já estava com dois hotéis em funcionamento, eu tive a oportunidade, numa feira, na Adventure Sport Fair, de assistir uma palestra do Ministério do Turismo, contando um pouco sobre algumas dificuldades que o Ministério estava tendo em relação à lei que saiu em 2004, que normatizou toda a questão de acessibilidade no país e no turismo também. Uma das coisas que eu fiquei impressionado nessa apresentação do Ministério do Turismo, que a estatística já do IBGE acusava 22 milhões e meios de pessoas com deficiência e mais de 30 milhões de pessoas no Brasil da mobilidade reduzida. E todo esse público estava sendo contemplado pela lei de acessibilidade. E o Ministério do Turismo tinha uma questão que eles tinham que resolver, porque, na verdade, a lei de acessibilidade, em cima, como fazer acessibilidade nos espaços físicos, ensina também alguma coisa em relação à comunicação, em relação a várias coisas em relação à acessibilidade. Mas diz também que todos os produtos que você oferece para as pessoas, eles deveriam ser acessíveis. E aí veio a grande pergunta. Aonde encontrar documentos e normas de fazer acessibilidade, por exemplo, em turismo de aventura, em turismo rural, em ecoturismo? Não tinha na literatura brasileira material praticamente nenhum de como acessibilizar atividades de turismo. E aí o Ministério veio, nessa palestra, convidar pessoas que pudessem ser parceiras do Ministério para desenvolver processos e normas para se estabelecer acessibilidade nessas várias atividades. E nós estávamos presentes lá e achamos que seria muito interessante para que a gente ganhasse know-how nesse setor que a gente participasse, junto com o Ministério, no desenvolvimento de acessibilidade para atividades de turismo. E foi assim que a gente começou a trabalhar a questão da acessibilidade no turismo de aventura. Nós começamos com seis atividades. As atividades que eram mais praticadas pelas pessoas no geral, como rafting, boia-cross, tirolesas, rapel, fora de estrada, né? Que é o off-road, caminhadas. E uma porção de atividades assim, que não tinham procedimento de como trabalhar com pessoas com deficiência. E aí a gente formou um grupo de pesquisa, porque entrou também nesse grupo de trabalho uma ONG chamada Aventura Especial, cujo presidente era o Dada Moreira, que entendia já bastante sobre as questões de pessoas com deficiência, mas também ele já tinha feito vários trabalhos, porque ele era uma pessoa com deficiência, tinha algumas necessidades e ele usou muito a questão do turismo de aventura, inclusive para melhorar a capacidade física dele como deficiente. E ele entrou também nesse projeto. E a cidade de socorro, onde nós estamos localizados como hotéis, também, através da prefeitura, também resolveu ajudar esse projeto. E foi assim que a gente começou a trabalhar, no início, logicamente, um grupo de voluntários para desenvolver maneiras de incluir pessoas com deficiência nas atividades de turismo. A gente começou a ganhar um know-how bastante interessante, porque os diversos tipos de pessoas com deficiência, mais de oito tipos diferentes, e tinham as deficiências que tinham grandes limitações, como paraplégicos e tetraplégicos, nós temos as pessoas com deficiência visual total, pessoas que tinham grande dificuldade, muitas vezes, de fazer atividades de turismo. E aí a gente começou todo um processo de desenvolver normas e procedimentos e também adaptar equipamentos que fossem mais adequados para a gente operar com pessoas com deficiência. E, nesse processo todo, nós conseguimos evoluir muito em termos de equipamentos, em termos de procedimentos, e esse trabalho de dois anos fez com que o Ministério do Turismo, em 2007, pudesse já lançar boletins, normas de como proceder e como receber pessoas com deficiência no turismo de aventura, no turismo rural, no ecoturismo, e executar atividades com essas pessoas. Então, foi um período extremamente rico, onde nós, naquela época, com dois hotéis, a gente conseguiu fazer com que os dois hotéis tivessem todas as suas atividades praticamente adaptadas para receber pessoas com deficiência. Então, foi uma coisa, sim, superimportante para nós. Você acha que seguir somente normas, o negócio disso dá certo? Ou a gente tem que ouvir realmente as pessoas com deficiência? Se, fora isso, as pessoas falam e dão conselhos a vocês e você procura melhorar em cima disso? Olha, isso que você está falando, Ricardo, é uma coisa que aconteceu de maneira prática no dia a dia nosso. Nós passamos a aprender muito com pessoas com deficiência, não só do grupo de voluntários, onde a gente iniciou todo um processo de adaptação, mas cada pessoa com deficiência que nós começamos a trabalhar, a gente aprendeu algo novo. E as pessoas com deficiência, na verdade, elas nos ensinam muito no dia a dia. Eu poderia até citar alguns casos, assim, superinteressantes, porque, por exemplo, a gente tinha no corpo de voluntários deficiente visual que tinha cão-guia. Lógico que a gente tentou fazer todas as adaptações para pessoas com deficiência visual, principalmente num espaço tão amplo como a gente tem na área rural. Elas foram dando sugestões, como, por exemplo, essa pessoa, a gente perguntou para ela, o que num chalé, por exemplo, ficaria melhor se a gente colocasse nesse chalé para você administrar, inclusive, essa convivência sua com o cão-guia? Aí ele deu uma ideia de a gente fazer no chalé um caminho acoplado, onde o animal pudesse sair de dentro do chalé, que tivesse deitado ao lado dele, e pudesse sair ali para fora fazer a sua necessidade. E a gente adaptou o primeiro chalé nesse formato. E o que aconteceu é que, diante dessa sugestão, todas as pessoas que viajavam e, às vezes, não levavam o seu cão, o seu pet, começaram a ver isso e acharam isso superinteressante e as pessoas queriam ficar nesse chalé do deficiente visual. A gente começou a adaptar outros chalés hoje. Na rede dos sonhos todinha, com os quatro hotéis que a gente tem hoje, praticamente todos os chalés têm caminho acoplado. E 30% de quem vem no hotel vem com o seu cão. A gente virou pet friendly por causa do deficiente visual, por causa de uma ideia que ele deu. Nós tivemos um outro caso, sim, que alavancou tremendamente o nosso negócio. Foi que uma moça, chamada Ana Lúcia, ela tinha paralisia cerebral e a própria cadeira dela ficava quase deitada o tempo todo na cadeira dela. E ela tinha grande dificuldade de ficar sentada. E aí, nós fomos adaptar tirolesa para paraplégico e tetraplégico, a gente desenvolveu uma cadeninha em L, que ela tinha dificuldade de descer nessa cadeninha em L. E aí surgiu a ideia, ela falou, mas não teria como eu descer deitada? Foi quando a gente criou uma manta para ela descer deitada na tirolesa. Mal a gente sabia que esse novo formato de descer de tirolesa era um formato ainda não existente e que as pessoas passaram a adorar descer deitada na tirolesa. Serviu para ela, mas depois que a gente construiu esse formato novo de descer de tirolesa, que a gente até batizou de tirolesa voadora, porque você desce como se estivesse voando, deitado, como se fosse um pássaro. Virou o maior produto do Parque dos Sonhos para descer de tirolesa. E hoje é uma referência, hoje quase todo o Brasil usa esse formato para se descer de tirolesa. E tudo isso veio de discussão de acessibilidade. Quer dizer, aquilo que a gente construiu para acessibilidade passou a ser um equipamento bom para todas as pessoas. E eu sempre digo, a própria cadeirinha de descer de tirolesa em L, quando você mostra a cadeirinha em cinta e a cadeirinha que a gente chama Select em L, todo mundo quer descer na cadeirinha do deficiente. Quer dizer, quando você constrói um equipamento que serve para todos, essa é a verdadeira inclusão. Então, a gente passou a ter vários equipamentos, várias situações, que ficaram muito melhores depois que a gente começou a trabalhar com a questão da acessibilidade. Por exemplo, hoje, paraplégicos e tetraplégicos andam de cavalo, porque a gente criou uma cela super macia, com cinto de segurança, com encosto, inclusive com encosto de cabeça. Quer dizer, tudo isso permitiu que um paraplégico e tetraplégico pudessem fazer um passeio de cavalo. Coisa que parecia totalmente impossível. Mas essas celas ficaram tão boas que você mostra para a criançada e o pessoal que vai andar de cavalo, todo mundo quer andar também nessa cela. É muito mais confortável essa cela. São coisas que a gente foi adaptando, ouvindo as pessoas com deficiência no processo, e elas, na verdade, nos ensinaram muito como continuam ensinando. Porque as deficiências são muito variáveis. Cada tipo de deficiência você trabalha com pessoas de comportamentos diferentes, de necessidades diferentes. E atualmente, o que a gente recebe, recebemos em 2019 quase 7 mil pessoas com deficiência nos nossos hotéis. Quer dizer, a gente evoluiu muito e veio aprendendo no dia a dia com essas pessoas. Eu costumo falar também que a acessibilidade não é necessariamente alguma coisa voltada somente à pessoa com deficiência. A acessibilidade são facilidades e que qualquer pessoa pode usar. Ao invés de uma escada, uma rampa. Uma rampa qualquer pessoa usa. A escada nem todos usam. Com tantas pessoas, às vezes, de diferentes tipos de dificuldades, não só ter um bom arsenal de equipamentos, mas acho que você saber atender a pessoa com deficiência, saber respeitar os limites e, ao mesmo tempo, dar condições, acho que isso é também muito importante. Você se preocupa com essa questão? Olha, é interessante que, quando a gente iniciou esse projeto com o Ministério do Turismo, a primeira coisa que a gente teve que fazer, toda uma capacitação das pessoas que iam entrar no projeto, dos nossos colaboradores que iam participar, eles tiveram que ser treinados para, na verdade, saber como lidar com as diversas deficiências. Como você aborda as deficientes visuais? Como é que você resolve? No começo, a gente tinha, por exemplo, um deficiente auditivo. Ainda a questão da língua brasileira de sinais não era uma coisa difundida. A gente teve que usar mecanismos, escrevendo coisas no papel para poder mostrar orientações para um deficiente auditivo, saber como a gente ia comunicar com ele, porque a gente ainda não tinha essa facilidade. Em Libras, a gente fazia essa comunicação com um bloquinho, escrevendo coisas e ele respondendo de forma escrita. A gente, logicamente, teve que fazer também um treinamento em relação de como movimentar pessoas paraplégicas e tetraplégicas de um lado para o outro. E tudo isso tem um procedimento. Eu não enxergo mais hoje um local para receber públicos diversos, de todo tipo de público, principalmente as pessoas com deficiência, as deficiências mais limitantes, sem receber um treinamento, uma capacitação. A capacitação é fundamental para que a gente faça um bom atendimento a esse grupo de pessoas. A gente sente, por exemplo, que essas pessoas que têm já uma limitação e deficiência, elas assumiram já a sua deficiência e não gostam de ser tratadas de maneira muito afetiva demais e que a gente, às vezes, demonstre que a gente está fazendo aquilo porque a gente está com dó das pessoas. As pessoas gostam de ser tratadas naturalmente. E a gente teve que aprender isso, que a gente tem que ser muito natural, a gente tem, logicamente, toda uma metodologia, uma norma de operar com eles, mas ter um tratamento sempre normal com essas pessoas. E é isso que elas mais esperam, muitas vezes, da gente. Que a gente realmente dê a atenção necessária, mas não a atenção excessiva pelo fato dela ter um problema, e sim uma atenção suficiente para que elas possam fazer aquilo que os demais fazem. Isso foi um aprendizado bastante forte que a gente teve e, hoje em dia, a gente entende que todas as pessoas que trabalham na empresa, elas têm que conhecer exatamente essas questões de como tratar as pessoas com deficiência. E isso só é feito de uma forma, capacitação dessas pessoas. Porque, infelizmente, no nosso país ainda, nós não temos um grande número de pessoas com deficiência indo para os locais. Um, por causa do problema das adaptações dos locais, e o outro porque a gente realmente, muitas vezes, não é capacitado a lidar com esse tipo de pessoas. Então, Zé Fernandes, tudo isso que você fez, que você investiu, seja em dinheiro, seja em esforços, acredito que isso gere muitos resultados. Na verdade, eu sei dos seus resultados. Geraram muitos prêmios e muitos resultados em taxa de ocupação, que é o que interessa mais para a hotelaria. Eu gostaria que você falasse o quanto a acessibilidade foi um fator importante para você obter sucesso nisso, nas suas premiações e no resultado do seu negócio. Então, quando eu entrei nesse projeto, eu entrei com uma ação social. Jamais eu imaginaria, Ricardo, que essa ação social virasse um grande resultado econômico para nós. Às vezes, o pessoal me pergunta como é que você saiu de dois hotéis e hoje tem quatro. E uma das razões que eu tenho dito, a acessibilidade foi fundamental no processo de desenvolvimento da minha empresa. Porque, ao passar a ter um hotel que recebe todo tipo de público, nós recebemos crianças, a gente recebe famílias, a gente recebe empresas, recebe escolas, recebe pessoas com deficiência e pessoas com uma mobilidade reduzida. Nós tivemos uma ampliação de público dentro do negócio extremamente grande. Isso começou a trazer um resultado na taxa de ocupação. Depois que a gente entrou, a gente tinha taxas de ocupação em torno de 50%. Depois desse programa, as nossas taxas começaram a aumentar para 60%, 70%. Hoje a gente opera com taxas tudo acima de 80% de ocupação nos hotéis, o que é uma coisa, sim, que é o sonho de qualquer hotel. Ter uma taxa de ocupação acima de 80%. E está lotado tanto no final de semana, mas no meio de semana. Porque grande parte das pessoas com deficiência, é interessante que elas viajam muito no meio de semana, assim como a mobilidade reduzida, principalmente os idosos. Todas as adaptações que a gente fez para a pessoa com deficiência ficaram muito melhores para as pessoas da mobilidade reduzida, principalmente para idosos. Ajudaram muito. Em relação a crianças, todos os tipos de adaptações, elas facilitam muito a vida das crianças também. E tudo isso passou a ter um resultado, não só o resultado de aumento de ocupação, mas deu uma projeção para a gente, porque a gente ganhou primeiro um prêmio Sentidos, que é um dos principais prêmios na questão de acessibilidade. E daí a gente começou a receber mídia. Nós aparecemos cinco vezes no Fantástico. Vocês imaginam cinco vezes, em torno de cinco a dez minutos no Fantástico, quanto nos custaria essa divulgação para a gente? A gente apareceu em quase todas as mídias televisivas, Record, Bandeirantes, vários problemas. Por quê? Porque a gente estava fazendo algo que pouca gente fazia e algo diferente, que era receber esse tipo de público. Aí deu uma repercussão muito grande para os nossos negócios. E aí a gente começou também a concorrer a alguns prêmios. Por exemplo, o prêmio Braçoa de Sustentabilidade. E quando a gente fala em sustentabilidade, muita gente se esquece que não são só as questões ambientais. As questões sociais na sustentabilidade, elas têm um papel fundamental. E a acessibilidade está exatamente aí dentro dos fatores sociais. E a inclusão de todas as pessoas nos seus negócios. E em todos os prêmios que a gente começou a entrar, a gente começou a ganhar. Uma das coisas que pesou muito, às vezes, a gente acredita, para os analisadores do prêmio, era exatamente as questões do atendimento desse grupo de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Ajudou a gente a ganhar muitos prêmios. Um dos prêmios mais importantes aqui no Brasil foi o prêmio de Direitos Humanos, que foi entregue pela presidente Dilma na época, em 2014. Aí a gente foi induzido a participar de um prêmio internacional, que é a WTM Londres. A gente não imaginava que era um prêmio, assim, de uma repercussão enorme a nível internacional. Porque esse prêmio, normalmente, participam mais de mil participantes do ramo de hotelaria do mundo todo. E eles, na verdade, selecionam os ganhadores por continente. E quando a gente recebeu a informação, que a gente recebeu, inclusive, esse prêmio, ele é muito auditado. A gente ficou aqui uma semana no hotel, nos hotéis nossos, de um professor da Universidade de Manchester, de Londres, vendo tudo o que a gente fazia. E nós fomos os ganhadores como hotéis mais acessíveis das Américas. Já foi uma coisa, assim, que a gente falou, nossa, porque a gente estava concorrendo lá dos Estados Unidos. Então, fomos ganhadores, em 2014, nas Américas. E quando a gente foi concorrer com os outros continentes, continente europeu, continente asiático, e assim por diante, tinham cinco finalistas continentais. Mas a gente jamais imaginaria, nós fomos para Londres, achando que, ah, bom, a gente já ganhou das Américas, estamos concorrendo, e no final, a gente ganhou também dos outros continentes. E ganhamos o prêmio mundial de hotéis mais acessíveis no mundo, que foi um prêmio internacional que deu grande repercussão para a gente. Então, eu acho o seguinte, que muitas vezes a gente faz algumas ações não esperando todos os resultados, mas não tenha dúvida, quando você faz uma ação que ela é extremamente efetiva e que traz um resultado como esse trouxe, não tenha dúvida que isso faz com que a empresa se fortaleça tremendamente. E é o que aconteceu com a nossa empresa. E eu sempre digo, ainda pelo fato de poucos locais nesse país terem acessibilidade para atender esse público, logicamente, com pouca concorrência, nós passamos a ser muito visitados pelas pessoas com... A gente só não recebe mais pessoas com deficiência nos nossos hotéis, porque muitas vezes ele está lotado e a gente não consegue atender a todos. Senão, a gente atenderia muito mais, mas a soma das pessoas com deficiência, em torno de 7 mil por ano que a gente recebe, mais as 30 mil pessoas da mobilidade reduzida, olha, a gente pode dizer que é mais de 30% do nosso público hoje é devido às ações de acessibilidade. Então, eu não tenho como dizer diferente. A acessibilidade foi fundamental para os meus negócios. E cada pessoa com deficiência vem com duas ou três não deficientes. Então, você vê que resultado somativo que tudo isso dá. é algo assim bem significativo. Agora, eu vou fazer uma última pergunta sobre a questão de você ser orientado por um profissional. Eu sei que a Aventura Especial da Adá Moreira era um bom conhecedor, ele fez um ótimo trabalho com profissionalismo e acho que foi isso uma das coisas que aumentou todo o projeto dentro do seu empreendimento. Eu, às vezes, eu vejo alguns lugares que eu visito e que os locais dizem que contrataram pessoas especialistas em acessibilidade, só que quando eu vejo tem muita coisa errada que acho que um especialista nunca faria aquilo. então a importância é de procurar alguém experiente, alguém que entenda também, experiente na diversidade, não adianta você ser experiente somente na deficiência física, afinal, você vai atender uma gama muito grande de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Então, ela conhecer processos e métodos e tudo mais da acessibilidade na prática também, você acha que isso também deve ser levado em conta? Porque, ao invés de seguir leis e normas ou pegar a pessoa que tem uma proposta em termos de dinheiro mais em conta, isso acaba valendo a pena? Olha, Ricardo, esse assunto é um assunto até um pouco mais amplo do que a gente imagina, porque a questão da acessibilidade, ela já deveria estar sendo tratada há muitos anos no Brasil, nas escolas, deveria estar sendo tratada nas profissões que envolvem necessidades, por exemplo, na parte física, os engenheiros civis e os arquitetos só há pouco tempo começaram a ter matérias de acessibilidade na sua graduação. Então, isso dificultou muito de você implementar projetos de acessibilidade nos diversos locais. Então, você tem uma dificuldade de profissionais na área, inclusive, de implementação de projetos na área civil, na parte de engenharia civil e de arquitetos. Bom, quando você olha do outro lado, que é a transmissão de conhecimentos ligados a como a gente utilizar todas as ferramentas que existem hoje no mercado em relação à acessibilidade, infelizmente, no Brasil, ainda a gente tem poucos especialistas. Você é um deles que se dedicou, se especializou, você, logicamente, passou a ter essa necessidade, mas resolveu dedicar a sua vida para levar para os demais conhecimentos dentro dessa área, dentro das necessidades dessa área, mas nós não temos muitas empresas, inclusive na área de comunicação, nós temos a Casa do Braille, por exemplo, que faz toda a parte de placas, mas temos poucas opções no Brasil de fornecedores desse segmento, logicamente, a gente tem a Lalamara, tem algumas associações ligadas ao setor que tem gente com conhecimento que a gente pode usufruir, mas diante de todo o mercado que o Brasil tem, são pouquíssimos profissionais. e a gente precisa deles, porque, na verdade, muitas coisas que a gente poderia facilitar, introduzir nos nossos negócios e facilitar a vida das pessoas com deficiências que vão ser atendidas, a gente precisa de pessoas para fazer essa capacitação, nós precisamos de pessoas para, não só para capacitação, mas trazer inovações, ideias, quer dizer, o mercado está evoluindo muito ao longo do tempo e a gente precisa de mais gente envolvida com isso. Talvez ainda falta, eu acho que houve uma evolução no mercado, ainda falta conscientização, principalmente no setor de turismo, para a importância da acessibilidade nos seus negócios. E quanto o seu negócio pode ganhar se ele tiver acessibilidade? Porque é comum a gente ver dos colegas, às vezes, do hoteleiro, dizer, olha, mas eu não recebo muitas pessoas com deficiência no meu negócio. e a pergunta que você tem dito é o seguinte, você tem um produto para elas? Se você não tiver o produto para elas, é lógico que elas não vão vir para o seu negócio. Então, primeiro, a gente tem que ter o produto, a gente tem que se preparar para receber esse público, a gente tem que saber aonde divulgar para esse público. A partir desse momento, quando você faz isso, com certeza fica impossível você não ter gente desse público, um universo que a gente está falando da acessibilidade que representa mais de 70 milhões de pessoas entre os deficientes e mobilidade reduzida. A gente tem um mercado tão grande para ainda muito poucas opções e os profissionais vão ter que aparecer mais profissionais para atender toda essa demanda, com toda certeza. Então, Zé Fernandes, quero agradecer muito a sua participação e compartilhar toda a sua experiência, seu conhecimento, conhecimento prático do sucesso que você tem com o seu empreendimento. Acredito que quem não conhecia e acho que através de exemplos reais, casos de sucesso, é que as pessoas conseguem enxergar melhor o que é acessibilidade e como ela pode ter um retorno, retorno de imagem, retorno financeiro, além de você estar fazendo uma ação social, vamos dizer assim. Então, é algo muito bom. Então, com o seu exemplo, muita gente com certeza vai ter um olhar diferente para a questão da acessibilidade no turismo em geral. Muito obrigado. Bom, eu que, na verdade, agradeço muito a você por estar tendo essa conversa tão interessante entre nós, mas especialmente a Equipo Hotel. Eu tenho acompanhado ultimamente o trabalho que a Equipo Hotel tem feito em relação à acessibilidade. A gente já participou em um momento com a Equipo Hotel de apresentar um projeto totalmente acessível de hotel dentro da Equipo Hotel. E eu acho que a única maneira de a gente conscientizar mais todo o público desse setor é através desses eventos, através dessas grandes feiras como a Equipo Hotel, que já se sensibilizou há algum tempo sobre esse assunto e está exatamente trazendo esse assunto com prioridade dentro da feira. Eu acho que isso é fundamental para que mais pessoas do ramo de hotelaria se conscientizem da importância que é a acessibilidade para os seus negócios. Somente assim a gente pode crescer ainda mais dentro dos nossos negócios se a gente puder incluir todas as pessoas nele. A Equipo Hotel completa 60 edições esse ano e é um evento histórico, né? Traz a oportunidade para os profissionais de hospitalidade conhecerem novidades, tendências e ficarem por dentro dos temas mais atuais no mercado. Então se prepare porque o evento está chegando e vai ser de 19 a 22 de setembro no Expo Center Norte em São Paulo. Enquanto isso, veja as notícias no site e nas redes sociais e não perca o próximo podcast. Um grande abraço a todos!